Pela primeira vez na história, o IBGE divulgou um retrato demográfico das populações quilombolas do país. O Brasil tem 1 milhão e 300 mil pessoas que se autodeclaram moradores de quilombos. E quase 70% dessa população está no Nordeste. Os quilombos são territórios de resistência, uma parte fundamental na construção do nosso país e que agora conquista um espaço inédito no censo. É a visibilidade necessária para a criação de políticas públicas para atender essa população. É no quilombo do Alto do Tororó, no subúrbio ferroviário de Salvador, na Bahia, que Lourdes e Fátima vivem e lideram a comunidade. Aqui nós podemos encontrar as folhas, conseguimos adentrar em locais sagrados, conseguimos viver da pesca. Frente a tudo isso, né, diante das coisas que têm acontecido ao nosso redor, né, hoje nós somos povos que estamos conquistando o nosso lugar ao sol. O Alto do Tororó é um quilombo urbano certificado há mais de uma década pela Fundação Cultural Palmares, um braço quilombola do governo federal. Territórios como este foram alvo do novo censo demográfico. O IBGE divulgou uma pesquisa com um recorte inédito voltado às comunidades de quilombo. É a primeira vez que as populações tradicionais quilombolas, reconhecidas pela Constituição de 88, são inseridas no mapeamento. Segundo o IBGE, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas se identificam como quilombolas. Minha avó diz que é quilombola. Vocês são quilombolas? Sou. Quase 1.700 cidades brasileiras agregam essas populações. Só a região do Nordeste concentra quase 70%, com mais de 900 mil pessoas. A Bahia é o estado com mais quilombos do Brasil, com quase 30%. Cerca de 400 mil pessoas são quilombolas na Bahia. Em seguida, vem o Maranhão, com pouco mais de 20%. Quase 270 mil pessoas no Maranhão são quilombolas. Segundo a pesquisa, os únicos estados que não têm quilombo ficam na região norte, São Roraima e Acre. A pesquisa ainda revela que dos mais de 1 milhão e 300 mil quilombolas no Brasil, apenas 167 mil vivem em territórios quilombolas. Quase 12% estão hoje em terras oficialmente reconhecidas. No Brasil, o território quilombola virou um símbolo da resistência negra contra a escravidão. Historicamente, os quilombos surgiram no período colonial, pelos negros escravizados, como resposta à violência dos portugueses. Era uma forma de tentar garantir a própria sobrevivência e manter suas tradições e culturas vivas. O trabalho do IBGE é de suma importância, porque agora, com essa pesquisa do IBGE, eles conseguiram encontrar mais quilombos dos quais a gente não sabia nem que existia. Da visibilidade às nossas lutas, à nossa existência, o que somos, onde vivemos e o que queremos. E isso quer dizer que agora, com essa visibilidade, a gente vai ter direito a políticas públicas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.